O nosso rei O nosso rei Eu quero dizer a vocês Que vocês não lembram da gente guarda da época Quando o povo passou A gente tem mais de 20 anos Alguém já passou uns 20 anos aqui Olha só Eu toco 19 E a 13 de maio É o meu aniversário Moro na Avenida Domestrito Vocês que querem já mandar os pés A gente já tá recebendo presente Já muda 13 de maio Viu? É proibido fumar Diz o aviso que eu vi É proibido fumar Pois o povo pode pegar Mas não adianta O aviso rodar Pois a brasa que as vaga ou mata Nem morriu pode apagar Vejo meu denegra assim Nem morriu pode apagar Garota pelo corpo em mim E me sente algo que eu compreço em mim Já nunca me tentava ouvir os inimigos E é proibido fumar E é proibido fumar Coisa em mim Ele tá me ouvindo Doibido fumar É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar E é proibido fumar Eu tenho que não posso pegar me frente Porque é da ferida Eu peço um pé Eu peço um pé Eu peço um pé Sabe, parei, parei na contra mão No pronto, desprezente, não sei quem me ouviou Insisti na buzina, mas não foi se rolou Segue o povo em seu caminho sem me deitar Eu sei que no momento que ela foi se parada Arranquei a dor sem querer, abastei o sinal Apoio na matéria, apoio na matéria O guarda deve gostar que o dia não se me acertava Eu odeio a garada e o biquinho Apoio na matéria, apoio na matéria O guarda deve gostar que o dia não se me atrapava Apoio na matéria, apoio na matéria O sinal é um bom dia, abastei o sinal Apoio na matéria, apoio na matéria Apoio na matéria, apoio na matéria Mas eu sei que algum dia me apagou E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar Apoio na matéria, apoio na matéria 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 Apoio na matéria, apoio na matéria, apoio na matéria